O que nós vamos fazer agora? A gente vai ver na prática algumas coisinhas com o Laravel aqui e vamos começar a ver realmente como as coisas funcionam na prática. Essa é a melhor forma de aprender. Então, assim, como eu disse, eu quero reforçar, eu não vou ser tão detalhista e explicar o que é controller, o que é migrations, o que é rotas, coisas do tipo. Eu vou fazer na prática, acho que assim você vai pegar por tabela. E se eventualmente algum assunto não ficar bem claro, você comenta aí depois, dependendo, eu faço uma aula específica desse assunto, como por exemplo, a aula de rotas, de migrations, enfim. São assuntos aí que tem bastante conteúdo, dá para entender bastante. Mas vamos lá. Então, a proposta inicial, eu estou pensando em fazer dois cludizinhos aqui para que você consiga até mesmo mesclar um com o outro, trabalhar com um pouco de relacionamento de tabelas. São conceitos aí bem interessantes. Então, bora lá. Aqui no nosso projeto, a primeira coisa que eu vou fazer é criar a nossa rota, da forma mais básica possível. Então, você vai vir aqui dentro de Grounds. É uma rota do tipo web, já que a gente vai trabalhar com a aplicação web. Deixa eu remover esses comentários aqui. Nós já temos a nossa rota barra, que retorna aqui uma view, e essa é justamente essa view welcome. Essas views que eu adendo de resources, views, e está aqui o nosso arquivo, com.blade.php. É o conteúdo daquela view ali. Perfeito. Ok. Então, o que eu vou fazer? Vou declarar a nova rota aqui. Existem várias formas de você declarar a rota. Vou declarar uma rota do tipo get, ou seja, o web.htp para acessar essa rota do tipo get. Vai ser uma rota de, por exemplo, users, onde vai listar todos os usuários do nosso sistema. E aqui agora eu posso passar uma função de callback, posso fazer várias coisas. E uma das coisas que a gente pode fazer é utilizar aqui um controller. Então, por exemplo, vou utilizar aqui um controller chamado userController. A gente não tem esse controller ainda. Aí o que a gente pode fazer também aqui? Posso passar aqui um array. Existem várias formas de você trabalhar com rota. E eu vou falar assim, eu vou utilizar o userController quando eu chamar essa rota aqui. E vou utilizar a action, que é justamente o método index. É sempre importante você trabalhar com esses padrões de nome de métodos aqui. Vou dar um nome para essa rota. Vou dar um ctrl-b aqui para fechar ali ao lado. Então, name. Qual vai ser o nome dela? Normalmente, um padrão bem comum é utilizar o nome da rota, no caso, users. Eu não como o nome da rota que está pluralizado. Ponto o nome da action, que é o método. Então, users.index. Eu vou seguir exatamente esse padrão. Esse nome aqui é bem importante porque depois, se eu for, por exemplo, utilizar essa rota em algum lugar, nas minhas views, qualquer lugar do meu projeto, eu referenciei a rota pelo nome e não pela URL. Porque depois, se eu alterar a URL aqui, eu teria que alterar em todos os lugares. Agora, se eu utilizo o nome, está tranquilo. Eu posso alterar a URL o quanto eu quiser, que não vai afetar em nada nossa refatoração no projeto. Certo? Perceba, a gente ainda não tem esse controller e o userController. Nem sei como o VS Code não deu aqui, tinha que ter dado. Vou dar um ctrl-j para abrir o meu terminal. vou acessar meu container, ou seja, meu container aqui é esse daqui. Estou acessando o nosso container app. Vou acessar esse container. Com docker, composa, zack, app, bash. Vou acessar com bash. E eu vou, então, criar aqui agora o nosso controller. Eu vou dar um ctrl-b. Para criar um controller, o comando é php. Artsan, você pode dar um php artsan aqui e listar todos os comandos. Você vai ver que tem um comando para criar um novo controller. E eu vou criar um controller chamado userController. Então, é aqui dois pontos. Controller. UserController. Ponto importante também. Eu falo isso porque eu já vi muita gente cometendo erros nos nomes. Quando você for criar um controller, criar coisa do tipo, procura seguir os padrões que eu estou seguindo aqui. Então, por exemplo, a gente vai fazer um controller para gestão de usuários. Então, o nome do recurso no singular com o sufixo controller. É importante isso. No invés de você deixar users com letra maiúscula, minúscula, procura seguir um padrão. Controller criado. Se cumprir agora que tem de app.htpController. Então, tem de app.htpController. Temos aqui o nosso userController. E é exatamente nele que a gente vai fazer a nossa implementação. Então, veja. Aqui eu estou utilizando o método index. Então, tem que crer esse método index no nosso userController. Vamos criar aqui. E aqui agora eu posso fazer qualquer coisa. Como, por exemplo, vou dar um dd. Esse dd é muito utilizado no larval para você fazer debug. porque ele faz um dd.png, ou seja, ele te dá um debug do que você manda debugar aqui e mata a aplicação. Ele faz justamente o que ele dá e tu pega p. Então, aqui eu vou colocar userController arroba index. Só para saber que isso realmente chegou aqui. Então, agora o que a gente faz? Acesso a nossa rota barra users. Para ver se as coisas realmente estão seguindo aqui. Então, vem aqui. Acesso agora barra users. e tem que cair o nosso debug. Obviamente não caiu porque a gente não importou o nosso userController. Então, aqui. Veja que eu estou utilizando essa class. Mas, eu não importei ela. Vou dar um control espaço. O VS Code importa para mim. Veja, importou aqui. Então, o name.space.lap htpControllers userController. Vou importar dessa forma aqui porque como a gente vai importar vários controllers é bem comum aí fica mais organizado os nossos imports. Vou ter que agora atualizo. está aqui. Está lá o nosso debug. Perfeito. Então, agora o que nós vamos fazer? Eu posso aqui retornar uma view. Então, como que eu retorno uma view? Veja que aqui, ó. A gente já tem um exemplo com retorno uma view. Vou retornar uma view. Então, return. View. A nossa view vai dar dentro de deixando um diretório chamado users.index. Esse ponto aqui é simplesmente para indicar separação. Você poderia deixar assim. Eu posso seguir assim. Users.index. Essa view não existe. Você vai ver que agora vai dar um erro. Tem que dar um erro mesmo. Então, veja. A view users.index não existe. Vamos criar ela agora. Onde fica nossas views? Você vai jogar aqui dentro de resources views. Aqui agora a gente tem que criar um subdiretório chamado users. e um arquivo index.blade.php. Nunca esqueça esse .blade.php porque o blade ele é justamente o render de views do Larvel. Então, index.blade.php. Legal? E aqui agora eu vou colocar o conteúdo da nossa view. Por exemplo, listagem dos usuários. Aqui está ok. Então, veja. O arquivo tem que estar dentro de users. Dentro do diretório users. E o nome do arquivo é index. Não precisa passar aqui o .blade.php. O Larvel já consegue pegar essa dinâmica para a gente. Mas se você não coloca o nome do arquivo com .blade.php não vai dar certo. Atualiza aqui. Listagem dos usuários. Perfeito. Quero mostrar mais alguns exemplos aqui. por exemplo, se eu quiser agora ter uma outra rota aqui de users. Por exemplo, para mostrar um usuário específico. Então, eu vou precisar do id do usuário. Então, algo que é bem comum a gente tem isso aqui. Com users. Aí, o que eu vou receber? Eu preciso receber na URL ou id do usuário ou algum recurso único do usuário para eu conseguir recuperar depois. Então, você passa um parâmetro. Eu chamo esse parâmetro de id. Muito cuidado que é um erro muito comum dos alunos é fazer isso aqui. Passar uma variável. Não é uma variável. Você passa dessa forma aqui. Quando a gente está passando um parâmetro dinâmico. Aí, vou utilizar o nosso user controller. Aí, eu preciso indicar uma outra action. Ou seja, um outro método. Por exemplo, um método show. Você deixa aqui um show também. Certo? E aqui, só para demonstrar, vou duplicar esse método. Chamo ele de show. Por enquanto, vou dar simplesmente um dd só para eu divulgar. Há um ponto importante também. Não que é um padrão, mas assim, é uma recomendação, é uma nomenclatura que a comunidade segue. Veja que o nome desse método aqui é index. Então, aqui você utiliza uma view com o mesmo nome. Então, ela está dentro do recurso, que é users, e o nome da view é index. Importante. Sempre deixar as views com o mesmo nome do método. Perfeito? Aqui agora, veja que como a gente tem um parâmetro que eu vou receber aqui, que é justamente esse parâmetro id, então eu preciso receber esse parâmetro aqui. Id. E a gente poderia até colocar esse id aqui no debug. Vou colocar o id aqui para eu debugar ele. Então, agora eu só acesso o users barra o id. Users barra o id. Passar aqui um id. Qualquer id. Veja que é lá no nosso user show e o id que eu pensei receber aqui. Então, veja que eu pego esse valor de forma dinâmica. Então, essa aqui é a dinâmica que a gente vai seguir. Então, veja que a gente vai pegando aqui por tabela muitos recursos. Eu vou pausar aqui e a gente continua na próxima aula. Então, bora. Bora.